O dia amanheceu com a polícia nas ruas de Carlinda e Alta Floresta, municípios do extremo norte do estado. Em razão de um roubo a mão armada ocorrido no município de Carlinda, um hotel foi invadido e pertences de funcionários e hóspedes foram levados. Segundo o depoimento de testemunhas, dois elementos armados invadiram o estabelecimento, renderam as vítimas e acabaram levando celulares, bolsa com dinheiro e uma S10 de cor branca. As imagens do circuito de segurança do hotel registraram a ação dos marginais, que fugiram efetuando disparos sentido Alta Floresta. A PM foi acionada e seguiu em diligências pela zona rural dos municípios, onde possivelmente os assaltantes estariam. Ao avistar um veículo suspeito, a polícia fez a abordagem e foi recebida a tiros. Revidando a injusta agressão, os policiais dispararam contra eles, vindo a atingir um dos elementos, menor de 16 anos, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Onde todas as equipes se deslocaram no intuito de localizar esses meliantes. Onde lá na primeira vicinal norte, a guarnição, ao abordar o veículo, eles saíram disparando contra a guarnição, onde foi revidada a injusta agressão, onde veio um cidadão, veio ser alvejado e o outro adentrou-se à pastagem e posteriormente ao mato. A guarnição de pronto deu apoio, socorreu mesmo até o hospital regional, onde por lá foi dado o óbito do mesmo. Com ele foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros e no interior da caminhonete foram localizados alguns pertences das vítimas de Carlinda. Em cima do veículo foi encontrada uma motocicleta Factor vermelha e outros objetos. O segundo suspeito conseguiu fugir para a mata e segue procurado pelas autoridades policiais.